Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e, né, a troca de itens da semana no salão, na tenda, na loja do... Ó, nossa, ia falar Sargon. Do Reda, mano, do Reda. Galera, como vocês sabem, né, toda terça-feira eu trago um vídeo rapidinho pra vocês, mostrando quais os itens da semana, se valem ou não a pena adquiri-los, né, enfim. Minha opinião. Mas antes, já maceta esse botão do like pra ajudar, por favor, cara. Ajuda demais. Ó, o impulsionamento, existe isso? Eu acho que sim. Do nosso vídeo, beleza? Faz com que o YouTube olhe e fale, pô, esse vídeo é legal e eu vou mandar ele pra mais pessoas. É rapidinho, não custa nada, vai lá, deixa o seu like pra ajudar. Caso não seja inscrito do canal, se inscreva hoje, marque o sininho e não perca nenhum conteúdo mais, beleza? Então vamos lá, pessoal. Estamos aqui de frente, Correda. Vamos ver. Que bom te ver. Bora lá. O que você tem para hoje? Ó, então tá aí. Na seleção diária, galera, você tem aí 24 horas, 23 horas, na verdade, ali, né, contando e contando, pra poder resgatar o quê? O capuz do conjunto Hartueiro. Lembrando que o Hartueiro, ele é basicamente, o traje, né, ele é basicamente aí o Galoglac Mítico Recolor, tá? Porém, esse capuz, esse capuz, ele é igualzinho, pelo menos o modelo dele, o do Magister, tá, caras? É um recolor do capuz do Magister. Na semana retrasada, se eu não estiver enganado, foi dado aqui na loja, né, foi oferecido, na verdade, pra compra com o Opala, o torso, né, a armadura do Hartueiro. Se você tá pegando, tá colecionando, mano, da hora, tá aqui o capuz, é só você vir buscar por 120 Opala, beleza? Basicamente, quando você tiver com esse conjunto completo, né, com todas as peças, você vai ter aí um boostzinho de ataque por 3 acertos, assim que você bloquear. Então, bloqueou o ataque de um inimigo, você tem um boostzinho aí nos próximos 3 ataques. Sem contar que também recebe um boost de velocidade, beleza? Na semanal, na seleção semanal, os itens da semana são o quê? Olha aí, uma tatuagem, tá, a tatuagem do conjunto gótico por 50 Opalas, a vela gótica, pra você colocar no seu Dracar, e também a águia de cabeça branca. Eu uso ela, né, mas eu não sei dizer, usava, né, quando dava certo os glitzinhos lá, mas aí eu já não sei dizer de qual traje é, a gente vai dar uma olhada, por 150 Opala. Geralmente, não gastaria com isso, nem isso, e nem isso, pra falar a verdade. Dos 3, na semana, eu pegaria, vai, a tatuagem, mas acho que vale a pena você guardar isso aí, pra ver que itens vem na próxima semana, alguma arma ou, principalmente, alguma peça de armadura, né? Ou, caso você já esteja colecionando, tentando montar o hartueiro, sem dúvida nenhuma, 120 Opala vai ser bem gasto aqui, tá bom? Deixa eu... pode sair... Até mais tarde, colega. Até outro dia. Até mais! Então, se a gente entrar aqui na loja... Vamos dar uma olhada aqui na loja. Tatuagens... Não, não é desse aqui, eu quero ver... Ó, vamos dar uma olhada aqui já nos companheiros, vai? Aí, se a gente já viu o do Corvo... É essa aqui, ó. Mano, o valor dela são 250... Olha aí, ó. Ah, é do hartueiro mesmo, caras. Ela é do próprio conjunto hartueiro, ó. Então, você tem dois itens essa semana do hartueiro. Lembrando que um deles, que é o capuz, termina amanhã, né? Tem 23 horas aí. Então, essa águia americana, estilo americana, né? Geralmente, que representa aí... Ela tá por 250 Helix. Vale a pena você pegar por 120 Opala, se você coleciona essas coisas. Eu não gasto... Raramente eu gasto com... Principalmente ave, mano. Mas tá aí, ela é bonita. Isso é inegável, né? Se nós entrarmos aqui em personagens... Cadê o hartueiro? Tá aqui, ó. É essa capa aqui, mano. Tá vendo ali, ó? Ela é de boa. Ela é um recolor da Magister. Da... do capuz de Magister. Claro que com corzinha mais chamativa e tal. Mas aí fica... Fica a seu gosto, né? Fica a seu gosto. A tatuagem, cara, que veio... Quer ver? Não, não é aqui, mano. Pacotes, eu acho que é. Pacote... Aqui, pacote de tatuagem... Mas não mostra tudo, né? Ah, é o... Será que é o Gótico? Será que ele mostra aqui separado? Tem um lugar que mostra separado. Pera aí. Mano, eu fico perdidaço nessa loja. Tá, não é aqui, hein? Propriedade não é também, mas... Deixa eu já aproveitar pra mostrar pra vocês. O... Cadê esse aqui? Ó, é essa vela... Que tá sendo oferecida lá na loja. De tantas que a gente viu no jogo, bem feinha essa aqui, na moral. Não gastaria mais nem fodendo isso aqui, caras. Não vale, não. E aí, só falta mesmo... Porra... Achei que vinha separado, mano. Nossa, eu fico perdidaço, mano. É muito doido isso aqui. Aqui, ó. Claro que tem, pô. Não tô louco? Cadê? Aqui, ó. Mano, basicamente o seu Wave... É essa pecinha aqui, né? A cabeça. Basicamente, seu Eivor vai ficar com essa cara aí de fantasma, tá ligado? Eu... Ah... Sei lá, mano. Vai de gosto, tá, pessoal? Eu não gasto com isso. Mas... Se você tá colecionando... Tá aí. Mano, basicamente... Essas são as peças, né? Basicamente não. São as peças da... Da semana. Do dia também. E agora fica entre vocês. Caso... Não esteja... É... Colecionando o Harchoeiro. Eu guardaria todos os Opalas pra semana que vem. Ver se vem alguma coisa mais interessante. Dessa semana, eu, Calil, não pegaria nada. Beleza? Mas aí é com vocês, pessoal. Beleza? Deixa o comentário aqui. Fala o que vocês acharam interessante. Se vale a pena. Se não vale. O que vocês querem. O que vocês não querem. E se curtiram esse formato de vídeo, né? É sempre interessante ter esse feedback de vocês. Pra continuarmos fazendo. Tá bom? Não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter e no Instagram. Pra conhecer os bastidores. E ter acesso a sorteios exclusivos. Beleza? Os links estão na descrição. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau.